Após uma primeira fase muito boa, o Pato encarou o sorriso na semifinal da Taça Brasil. Jogo contra os donos da casa. Mas Caio Barros abriu o caminho para a final. Aos poucos, o Pato ampliou a vantagem e venceu o confronto por 6x1. No dia seguinte, decisão. Jogo da final contra o Joinville, agora valendo o título da Taça Brasil. O Jack começou com mais posse de bola. O Pato tentava segurar na defesa. E pouco apareceu no ataque no primeiro tempo. Nessa pressão de bola em cima de Kevin, a bola sobrou para Pedro Rey, que bateu firme para superar o goleiro Johnny 1x0. O Pato tentou sair mais para o jogo, mas não conseguia uma finalização com qualidade. O Joinville seguia perigoso, porém o resultado do primeiro tempo ficou em 1x0 para os catarinenses. No segundo tempo, equilíbrio nas oportunidades. Até que no escanteio, Pedro Rey para Cândido bater forte. A bola foi no gol do Pato, 2x0 Joinville. O Pato procurou adiantar o goleiro Johnny. E na reta final também com o goleiro linha. Mas não conseguia aproveitar as chances. A defesa do Joinville, muito compacta, não dava brechas. Quando o Pato arriscou mais, foi Henrique que aproveitou e de longe fez o terceiro. Aí foi só segurar a vantagem e aguardar o apito final. Joinville 3, Pato Futsal 0. O Pato Futsal ficou com o vice-campeonato da Taça Brasil. Foi a terceira final da equipe, até agora com um título e dois vice-campeonato. Já o Joinville comemora o quarto título na competição. O capitão Xuxa ergueu o troféu na Arena Sorriso. O time também garante vaga na Supercopa em 2025.